Já viu aquele desenho? Olha não se mete! Hoje eu to cutão, só ta soltando o Jerry! Que lado ligou? Ficou bom? É, Tom, to de inocente! Ô Tom! Vigi, hein Tom! Eu to filmar nele, eu to filmar nele! Toma agora! Dibunga Punk! Não sei! A gente já tava mudando já! E é isso ai, deixa com a rua, deixa com a rua! Olha aí! Valdir, tá valendo! Vem com o papai! Vem com o papai! Vem com o papai! Vem com o que imaginou! Andar assim! De cordão de ouro! Vem com o papai! Vem com o papai! Hoje eu lamento! É que história eu confesso! Vou te falar! De um trigo sequestro! Ai! Esse cara é Chapa Quente, não é brincadeira não! É o site divulga Funk, Valhouton Produção! Olha só, vou dar-lhe um papo, eu não tô sozinho Dá presente o Nego e o MC do Zim Olha só, vou te falar, já disse não se expande É o Tom Produção e o Bubufang Se pinga na parada, daqui não vou embora O Tom Produção, vou cantar mais uma nova Do Ponte das Maravilhas, então se pinga na parada Mas já bota o copo dela, deixa elas embrassadas É o Tom Produção, é o Tibu da Funk Então pega, sarra bunda na rapaziada Vou brincando por aqui, olha só, deixa o me escute Se tu quer encontrar o Tuzinho, tu vai lá no Facebook É pra rapaziada aí, ó, rapaziada é de lá, hein Assim ó, tum, 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 é BH Geral, geral, tum, 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 é BH Vai, 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 vai Barreiras enfrentei, passei dificuldade, mas tive fé em Deus Joguei por terras, meu Deus O manto do Pankistana não tá Joguei por terras, meu Deus Vai, vai, vai Eu não tô aqui Vai, 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 vai Eu também Isso é meio que off, irmão Quase que ele engoliu Ficou no barco Ele ficou no barco, Zé Para, gente É o MC John John, diretamente da comunidade Sumaré Tá ligado? Aquele que canta assim ó Um amor Diferente Ela é da lei Seu marido é chapa quente Desse jeito, clima chuvoso Olha só, um papo interessante É o John John com Tom Produções Essa aí vai pro Divulga Punk Novo DVD tá pra sair Escutar como é que é Boladão daquele jeito É o John John do Sumaré Valeu Tom, tamo junto Divulga Punk É nóis que tá Daquele jeito, hein Nunca te vi, mas sempre te amei Na moral Vai, vai Que a mulher ainda gosta Que eu sou dono E meu carro tá lá na porta Vira assim ó Assim Tá tirando aqui o arame aqui? É Coloca a mão assim ó Dá um espaço aqui ó Aqui? É É isso Fecha a boquinha, fecha a boquinha Tá mostrando o dentinho, hein Fecha a boca Fecha a boca Vai meu filho, sabe chorar o Xandor não? Vai, vai Ele não sabe chorar o Xandor não Ele não sabe chorar o Xandor não Balança assim só Segura a ponta dele aqui, viado Segura a ponta aí ó Segura a ponta aí ó Vai Fala Marco, esse aqui é o ponto? O ponto O ponto Você viu isso, fechão? Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Mas eu não tenho nada pra falar com você mais não Tem, tem que falar Tem que falar Você tem que ficar mais ótimo Ó, você tá aí não tô falando Galera, como é que o bagulho já tá sendo até confessado? Ele falou pra mim que eu tenho mania de ir atrás Foi, Leandro? Falou não Ele gosta Ele gosta Não, não Não, não Você já gosta não, Leandro? É, atrás dele eu vou ficar direto, Leandro E o motel? E o motel? Até as fotos aí, confessa Fiz ele de Suez 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 O terceiro foi de companhia comigo pra ajudar a carregar a bolsa Chegou lá, botou uma peruca Virou Suez da Avenida Brasil Não perdoei E se aparecer gráfico? Estou falando, se engravidar vou assumir O que você tem a falar da sua pessoa? Foi bem assim ó, nós chegamos lá Olha pra câmera Wilson 22 pedindo só um pedacinho Só um pedacinho Eu falei que ia botar só do meio pra trás Foi, só do meio pra trás E eu tenho provas, tá? A câmera do motel Oi senhor, a parada é o seguinte Esse cara não está aguentando sentar pra dirigir E aí? Cadê a almofada, Leandro? Você tirou a almofada? Pera aí Não, vamos ver o seguinte Vou na câmera do motel Vocês vai ver um de são 22 de 4 Ah não, pera De 4 não Foi Se não nascer um vai nascer 22 É meu aí Making off Soca no rebo Vai Soca Nilsson É put*** Ah Ai Ele gostou Ele gostou Ele gostou Ele gostou Olha aqui ó que ele gostou Ai eu machucou Ai eu machucou Você quer ser aqui ó Pra YouTube essa aqui Pra YouTube Um, dois, três a minha voz está no ar Chegando pra rimar no xinjulinho BH soltando minha voz e mandando som, juntamente com a equipe Tom Produçom só vídeo de elite especialista em funk, esse é o site, tudo que nunca faz não, manda o carimbo de novo, agora estou filmando o que eu vou falar? não, fala o que você falou DJ Tom Produçomis, ele arregaça tudo eu te arregacei tudo também a blusa rosa já condena, entendeu? é um boy boy tava fazendo a voz lá, deixa eu lembrar aqui DJ Tom Produçomis, só isso vai lá merda de novo agora fala, tem make up melhor do que Tom Produçomis? não tem nesse John John eu vou mandando um papo, você não se espanta eu acho que seu primo não é coca, ele é fanta hein ah não, olha na rima, tira a rima, vai lá John John tá tirando a minha rima? tá achando que tu pode? vai falar com John John, porque aqui a firma é forte tá filmando Seneurose, vai pro divulga funk eu errei no português, mas o funk tá no sangue retornando na sequência escuta que eu vou dizer vai, 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 vai o passinho, o passinho caralho só estragou tudo o passinho foi o 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 tem que sabendo o que rola nos bailes acesse acesse www.